Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de estatística multivariada no R e nós vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados binários. Inicialmente a gente vai apresentar toda a teoria associada a diferentes medidas de dissimilaridade que pode ser utilizado, nesse caso de dados binários, e posteriormente a gente vai aprender como que é possível fazer isso no R, ok? Então, vamos começar. Antes de qualquer coisa, é muito importante dizer que nós temos um canal aqui no YouTube onde nós temos uma playlist com várias disciplinas aqui que integram o curso de análise multivariada. No momento nós temos algumas aulas anteriores a essa, onde a gente aprendeu a trabalhar com dados quantitativos utilizando a distância euclidiana ou a distância de Mahalanobis, e nessa aula aqui a gente vai aprender a trabalhar com dados qualitativos, nesse caso dados binários. E na próxima aula a gente vai falar sobre dados multicategóricos, que são dados também qualitativos, mas a gente tem várias classes. Então não deixe de assistir a essas aulas anteriores, que é muito importante para a gente dar continuidade ao raciocínio. Então vamos imaginar, vamos considerar um exemplo retirado aqui desse livro de modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. Nesse exemplo, em específico, nós temos aqui cinco diferentes indivíduos que foram analisados com nove marcadores moleculares. Marcadores moleculares que nos deu para cada um dos indivíduos a informação de presença, que seria o valor 1, ou de ausência de banda, que seria o valor 0. Então dados binários é caracterizado apenas por duas classificações. É sim, não, vivo, morto, doente, sadio, aprovado, reprovado. Então tudo isso que a gente tem apenas duas possíveis classificações, nós podemos chamar isso de dados binários. E uma forma de nós representarmos isso é colocando o valor 1I para presença e 0 para ausência. Ou 1 para vivo e 0 para morto e por aí vai. Então vamos lá. Vamos imaginar então como que nós conseguimos estimar uma distância entre os nossos indivíduos por meio de dados binários. Então vamos imaginar que a gente quer achar a distância entre o nosso indivíduo 1 e o nosso indivíduo 2. Nesse caso, nós podemos imaginar, podemos considerar que a gente pode ter diferentes situações. Veja só, nós podemos ter aqui o nosso indivíduo 1. Nosso indivíduo 1 pode ter uma classificação 1 ou uma classificação 0. E nosso indivíduo 2 pode também ter uma classificação 1 ou uma classificação 0. A gente consegue fazer uma tabela de dupla entrada onde é possível colocar dentro de cada uma das caselas um número de vezes que o nosso genótipo 1 vai ter o valor 1 e o nosso indivíduo 2 também terá o valor 1. Fazendo isso, nós conseguimos ver que a única vez que nós tivemos 1 e 1, tanto que o nosso indivíduo 1 como o indivíduo 2, foi aqui para o marcador 2. Então isso aconteceu uma única vez. Então a gente até consegue vir aqui e já colocar aqui, eu tenho dentro de cada 0 o valor 1. Veja só, nós podemos ter essa situação. Nosso indivíduo 1 deu o valor 1 e nosso indivíduo 2 deu o valor 0. Nós encontramos essa situação aqui para o marcador 1, para o marcador 3, para o marcador 6 e para o marcador 8. Então nós tivemos aqui, marcador 8 e marcador 9. Então nós tivemos aqui 5 situações onde nós tivemos 1 para o indivíduo 1 e 0 para o indivíduo 2. Então posso vir aqui e substituir a letra B por 5. E usando o mesmo raciocínio, quando a gente achou 0 para o indivíduo 1 e 1 para o indivíduo 2, a gente consegue ver que isso aconteceu aqui uma vez, duas vezes, você se coloca aqui o valor 2 e para o D, que é quando a gente tem a coincidência de ter 0 para os dois indivíduos. Então a gente chegou nessa situação apenas uma vez aqui para o marcador 5. Então eu coloquei aqui o valor 1. É muito legal a gente fazer essa tabelinha de dupla entrada para a gente começar a criar o nosso raciocínio a partir do qual nós vamos conseguir estimar a nossa matriz de similaridade. Veja só, nós temos então aqui nessa diagonal principal o nosso número de coincidências. Quando deu 1 e 1, quando deu 0 e 0. É quando a gente teve as duas classificações, tanto para o indivíduo 1 como para o indivíduo 2, iguais. Ora, se eu tenho então a nossa coincidência, a gente consegue verificar a porcentagem de coincidência que a gente tem. Como que eu faria isso? Eu somaria o nosso número de coincidências, que é A mais B, e dividiria pelo nosso número de observações. A gente tem aqui 9 marcadores. Se somar todo mundo aqui, 5 mais 2 mais 1 mais 1 dá 9. Fazendo então 2 dividido por 9, a gente chega em 0,22. Isso daqui é um coeficiente de coincidências simples. Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 100, a gente vai ter um valor em porcentagem. Já para falar que a nossa porcentagem de coincidência foi de 22,2%. Mas veja bem, quanto maior for essa estimativa, quanto mais próximo de 1, mais similar são os nossos indivíduos. Ou seja, mais parecidos eles são. Se nós formos pensar bem, o que a gente quer é saber a distância entre os nossos indivíduos. Quanto eles são dissimilares. Ou quantos que eles são diferentes. Quanto maior uma distância entre dois indivíduos, mais diferentes eles são. Então é muito mais interessante, do ponto de vista de análise multivariada, nós considerarmos o complemento desse coeficiente de coincidência. Para a gente ter, então, a porcentagem de discordância. Que nada mais é do que a mesma coisa do complemento de coincidência. Do nosso coeficiente de coincidência. Então veja só, se eu quero saber qual é o nosso coeficiente de discordância, basta pegar 1 e subtrair desse valor aqui. Ou, se a gente quiser, basta nós pegarmos o nosso nome de discordâncias, que foi de classificações diferentes, 2 mais 5, 7, e dividir 7 por 9. Fazendo isso, nós vamos achar que 0,778, ou então 1 menos 0,222, a gente vai achar o mesmo valor. Então a matriz de discordância, ou melhor, a medida de dissimilaridade, a medida de discordância é uma medida de dissimilaridade. Ao contrário do coeficiente de coincidência, que é similaridade. E todos os métodos que a gente vai aprender mais à frente, como tendograma, como agrupamento do Toshé, a gente precisa de matrizes de dissimilaridade. Então a gente vai estimar medidas de discordâncias, caso a gente vá utilizar esse estimador. Então veja só, aqui a gente tem nossa matriz de dissimilaridade. Olha, se nós temos, então, que a minha distância do meu indivíduo 1 até meu indivíduo 2 é de 0,778, obviamente a distância do meu indivíduo 2 até meu indivíduo 1 é o mesmo valor, 0,778. Ou seja, quando a gente tem uma matriz de dissimilaridade, nossa matriz sempre vai ser quadrada. Na diagonal principal a gente vai ter o valor 0, que é a distância entre um indivíduo e ele mesmo é igual a 0. E fora da diagonal a gente vai ter, então, aqui as nossas distâncias que vão ser simétricas. Os mesmos valores que a gente vai ter aqui na parte de cima a gente vai ter aqui também na parte de baixo da nossa matriz. E aplicando esse mesmo estimador aqui para achar a distância do indivíduo 1 ao 3, 1 ao 4, 1 ao 5, todas as combinações possíveis, a gente consegue, então, obter essa matriz aqui de dissimilaridade. E a partir dela a gente conseguiria fazer os tendogramas, agrupamento tocheio e várias outras coisas que a gente precisa dessas medidas de dissimilaridade para obter. Então, veja bem, nós conseguimos, então, aprender uma medida de dissimilaridade que seria o nosso complemento da coincidência simples, o nosso índice de discordância ou porcentagem de discordância. Mas, em algumas situações, essas informações podem não fazer muito sentido. Nesse caso aqui em específico, se nós estamos trabalhando com o marcador molecular e a gente encontrar para um determinado marcador a presença de bandas para o indivíduo 1 e o indivíduo 2, isso quer dizer que eles são iguais. Se a gente achar banda para um indivíduo e não achar para o outro, isso quer dizer que a gente tem indivíduos que são geneticamente diferentes. Mas o fato de nós não encontrarmos banda para um determinado marcador em dois genótipos não quer dizer necessariamente que eles são iguais geneticamente. Muitas vezes aquele marcador não apareceu uma banda porque dentro do genótipo 1 eu não tinha uma determinada sequência ali do nosso DNA que faria com que houvesse o corte e, consequentemente, a formação da banda. E no outro indivíduo, a mesma coisa. Mas pode ser que eles sejam diferentes geneticamente. Então, não é porque a gente achou 0 e 0, ou seja, a ausência de banda para o marcador para o indivíduo 1 e a ausência de banda para o marcador para o indivíduo 2 isso quer dizer que geneticamente eles são iguais. Isso quer dizer só que eles não têm aquele determinado sequência lá dos nossos interrutivos que faria com que houvesse o corte na nossa fita de DNA. Então, se nós formos pensar bem, essa informação 1 e 1 é muito relevante, são quando os nossos indivíduos geneticamente são iguais. 1 e 0 e 0 é 1 também é importante, que é quando eles são diferentes. E o meu 0 a 0 não quer dizer nem que eles são iguais nem que eles são diferentes. Então, a gente deveria desconsiderar as classificações onde aconteceu 0 e 0. Se nós fizermos isso, a gente vai utilizar o que a gente chama de coeficiente de jacarte. Então, ele considera aqui o nosso número de vezes que a gente teve 1 e 1 dividido pelo nosso número de todas as nossas situações possíveis exceto esse 0 e 0. Então, A dividido por A mais B mais C. Então, isso daqui é uma medida de similaridade. E eu já falei com vocês que a gente deve utilizar medidas de dissimilaridade nas nossas análises. Então, a gente pode fazer o complemento do coeficiente de jacarte. 1 menos 0.125, a gente consegue achar que 0.875. Então, quando a gente está trabalhando com marcadores moleculares, muitas vezes é muito interessante a gente estar trabalhando com o coeficiente de jacarte. Existem muitas aplicações disso também para estudos de fitossociologia, por exemplo, de diferentes áreas do conhecimento que não sejam necessariamente associados ao uso de marcadores moleculares. E usando esse mesmo raciocínio, a gente tem várias outras medidas de similaridade que são muito importantes além do índice de jacarte. Então, tá bom. Considerando aqui o nosso complemento de jacarte, se a gente for aplicar a distância do nosso indivíduo 1 ou 2, 1 ou 3, 1 ou 4, a gente consegue obter os valores que nós temos aqui nessa matriz. Uma forma de nós apresentarmos esses valores, a fim de apresentar uma menor quantidade de dados, é essa. já que nós temos uma matriz que é simétrica, que apresenta apenas a parte de baixo da nossa matriz de similaridade. Então, isso daí evita de a gente ser redundantes, apresentando o mesmo valor duas vezes de forma desnecessária. Então, isso daqui é uma possibilidade de nós apresentarmos a nossa matriz de similaridade. Mas veja só. Então, como eu falei, a gente tem um coeficiente jacarte, que ele tem algumas vantagens, então, para ser utilizados em algumas situações. Da mesma forma, a gente tem vários outros coeficientes que também, em algumas situações, são mais ou menos importantes. Então, aqui tem só alguns exemplos aqui de algumas matrizes de similaridade que podem ser utilizadas para dados binários, mas existem vários outros aí na literatura que também são muito interessantes em determinadas situações. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma consideração muito importante que vocês não devem esquecer nunca. Quando a gente está utilizando um aplicativo computacional, a gente seleciona uma determinada medida de similaridade ou de dissimilaridade, e a gente tem que ter certeza do que ela está nos dando. Por exemplo, se o nosso aplicativo nos utilizar exatamente esses estimadores, nós temos medidas de dissimilaridade. E para a gente fazer os passos posteriores com o tendalgrama, o agrupamento, a gente precisaria, então, ter o complemento dessa distância, já que o que a gente precisa, na verdade, é de medidas de dissimilaridade. Então, você sempre fica atento com isso. Quando você for utilizar um determinado aplicativo, confira se eles retornam para a gente uma medida de similaridade ou de dissimilaridade. Uma vez que o que a gente precisa mesmo são medidas de dissimilaridade. Nós aprendemos aqui, então, a teoria sobre diferentes medidas de dissimilaridade. Então, vamos lá no R, para a gente aprender como é possível fazer essa análise lá no R. Então, pessoal, nessa aula aqui, nós vamos utilizar aquele mesmo conjunto de dados do nosso PowerPoint, que a gente viu aqui no exemplo anterior. Esses dados, eles estão dentro desse arquivo chamado dadosbin.txt. Então, a gente tem aqui os dados de cinco antivíduos, que foram avaliados com nove marcadores moleculares diferentes. Esse arquivo de dados, tanto quanto as rotinas dessa aula, se encontra aqui na descrição do vídeo. Então, vocês conseguem fazer o download desses arquivos. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos vir aqui no R, vamos iniciar apagando a memória do R. Então, remove list igual a ls, abre e fecha parênteses. Com isso, a gente consegue, então, apagar toda a memória do R. Vamos indicar qual é a nossa pasta de trabalho, que é a pasta onde vocês vão colar esse arquivo chamado dados.bin. Então, vou copiar aqui, vou colar, ctrl-v. A gente não pode esquecer de inverter as barras de direção. Então, eu investo em todas as barras, vou dar um ctrl-enter, e a gente vai abrir um conjunto de dados, então, chamado o edge.table, né? Que é a função, o arquivo ele chama dados.bin.txt. Então, se eu escrever o edge.table, abre aspas, e entre aspas, perto ao tab, basta nós clicarmos aqui em cima do nosso conjunto de dados almejado. Depois da aspas, vou colocar uma vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro. Vou dar um ctrl-enter, nós conseguimos, então, criar o nosso conjunto de dados. Então, vamos lá. Existem diferentes pacotes, diferentes formas de a gente obter essas medidas de similaridade. Mas nós vamos utilizar, na maioria das nossas aulas, um pacote bem legal, modéstia à parte, que eu criei, e está disponível já para instalação a partir do site do R-CAM. Para quem não tem esse pacote instalado, basta escrever em install, .packages, e escrever o nome do pacote. Entre aspas, né? Não pode esquecer disso. E dando um ctrl-enter, vocês vão conseguir instalar o pacote diretamente aqui do R-CAM. Eu não vou executar essa linha de comando, vou colocar aqui como observação, fica aí anotado para vocês, caso vocês queiram instalar, porque eu já tenho instalado. Para ativar, a partir do momento que vocês instalaram no computador de vocês, vocês vão ativar. A gente pode ativar com a palavra biblioteca em inglês, né? E aqui dentro, a gente vai colocar o nome do pacote, que é multiviviate, análise, a gente vai dar o ctrl-enter, nós estamos, então, ativando o nosso pacote. Ok? Dentro desse pacote, nós temos, então, algumas funções. Dentro desse pacote, a gente consegue fazer análise de componentes principais, variáveis canônicas, consegue fazer dendogramas e estimar medidas de similaridade. Para isso, eu posso utilizar a função na chamada distância. Eu vou colocar aqui a interrogação, distância, eu vou dar um ctrl-enter, a gente consegue, então, abrir, né, aqui o manual das nossas distâncias. Aqui, a gente consegue utilizar várias medidas de dissimilaridade para dados quantitativos, como distância ortodiana, distância de parlanobes, né? Para dados binários, a gente tem aqui também algumas binárias ou multicategóricas, a gente tem frequência de coincidência, frequência de discordância, que a gente acabou de aprender, né? E temos aqui também, pessoal, várias outras medidas, né, de dissimilaridade para dados binários, que é aquele que a gente viu, né, naquele slide. É muito fácil a gente utilizar esses pacotes, basta nós viemos aqui escrever distância, né, que é o nome do nosso pacote, dando uma olhadinha aqui no manual, né, que tem tudo explicando, a gente vai colocar nosso arquivo de dados, lembrando que nosso arquivo de dados, ele não pode ter, né, uma primeira coluna com nome de tratamento, com nome de indivíduos. Se tiver, você pode até colocar o nome da linha como sendo esses tratamentos, né, com o nome dos tratamentos. Mas, dentro da nossa matriz, que a gente vai colocar aqui, dentro dessa função, obrigatoriamente, ela deve ter apenas nossas variáveis explicativas. Continuando aqui, então, distância, o próximo argumento, né, é o nosso método, e aqui, como possível método, a gente pode utilizar vários métodos. Então, a gente tem aqui, ó, frequência de coincidência, né, vou colocar aqui, método igual a 9, vou dar um, ctrl, enter, então, isso daqui é a nossa matriz de coincidência. Mas, eu falei com vocês que a gente precisa, né, considerar a nossa matriz de discordância, ou complementa a matriz de coincidência, né, como a medida de dissimilaridade. Então, como que a gente poderia fazer isso? Eu posso vir aqui e colocar, ctrl, c, 1, menos, isso, né, a gente vai ter aqui a nossa matriz de discordância, ou então, eu posso vir aqui e simplesmente colocar aqui o nosso método igual ao número 10, que é a frequência, né, de discordância. D, ctrl, enter aqui, e dê os mesmos valores. E aqui a gente tem várias outras, né, metodologias, como por exemplo, a dissimilaridade de jacarte. Aqui eu já fiz esse complemento de 1, menos a nossa expressão. Então, isso daqui já é uma matriz de dissimilaridade tal como a gente precisa. Então, eu coloco aqui matriz de discordância, ou de dissimilaridade de jacarte. vou colar aqui, se nós formos olhar, se a gente quiser, né, um índice de jacarte, vou colocar meu método igual a 12, né, vou colocar aqui meu número 12, ctrl, enter, a gente já tem aqui nossa matriz de dissimilaridade pelo método de jacarte. Lembrando que se fosse qualquer um dos outros métodos, eu só ia colocando o número 14, 15, ou 16, né, até chegar ao 20 aqui, que é a nossa sensibilidade de yuli. Então, eu posso vir aqui, vou salvar isso dentro de objeto que eu vou chamar de dist, vou dar um ctrl, enter, então vocês podem ver que a gente acabou de criar aqui uma matriz de distâncias, de dissimilaridade, e aí a gente poderia, né, por exemplo, fazer um tendograma, utilizando aqui, dendo, vou criar um objeto chamado dendo, que é igual a hclust de dist, vou dar um ctrl, enter, plot de dendo, ctrl, enter, a gente já tem aqui o nosso tendograma, né, esse tendograma aqui é pelo método do vizinho distante, né, poderia ser do método vizinho mais próximo, ou pgma, e tudo isso daí a gente vai aprender mais à frente, ok, pessoal? Então é isso, nessa aula a gente conseguiu aqui aprender o que são matrizes de dissimilaridade, né, principalmente com foco em dados binários, e na próxima aula a gente vai aprender como que a gente trabalha com dados multicategóricos, ok? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com colegas de vocês, e até a próxima aula.